Alerta de golpe, é, porque eu não sei se você tá sabendo, mas o WhatsApp, o Zap Zap, ou sei lá como é que você chama seu aplicativo, ele deu uma mexida nas configurações e pode te fazer cair numa verdadeira roubada. É golpe, vou te explicar como é que funciona. Sabe aquela parte que você participa dos grupos, que o pessoal te coloca no grupo, enfim? Antigamente era só seus amigos, agora tá aberto pra geral. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que você não conheça, pode te adicionar em grupos. É geral, todo mundo, inclusive gente mal intencionada, ou então golpista que não tá faltando na internet, né? Então, ó, presta atenção, porque a partir de agora eu te ensino a não cair nesse golpe e aí você mudando a configuração do seu WhatsApp, você evita as fraudes na internet. Tá tudo aqui, ó, vou colocar aqui bem explicadinho pra você entender. Então você vai abrir as configurações do seu WhatsApp. Depois que você abriu as configurações, você vai em contas. Depois de contas, privacidade. Depois de privacidade, grupos. E aí depois você tira de todos e coloca só meus contatos. Gostou? Não deixe então de mandar esse vídeo pros seus amigos e compartilhe essa mensagem. Assim, com certeza a gente vai proteger quem a gente gosta, evitando que eles caiam em golpes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.